Olá, eu sou a Francielle e trabalho no Sebrae. Neste vídeo, vou mostrar pra você o que é um Pitch. Pitch é uma apresentação rápida, de 3 a 5 minutos, para apresentar seu modelo de negócio e despertar o interesse de pessoas como clientes, fornecedores, parceiros ou investidores. É uma forma de garantir um primeiro contato que permita conectar-se com as pessoas. Apresentações relâmpago como essa podem acontecer em elevadores, salas de reunião ou em auditórios. O importante é que você seja capaz de mostrar sua proposta de valor. Curiosamente, o Pitch nasceu em Hollywood. Como os executivos dos estúdios não tinham tempo para ler os roteiros dos filmes, os escritores criaram a estratégia de resumi-lo para contar em uma subida de elevador. Daí o termo Elevator Pitch. E se a porta do elevador abre e você tem um minuto para vender a sua ideia? Esse é mais ou menos o tempo que você tem em um elevador para explicar a concepção do seu projeto ou negócio a um desconhecido. Passado esse minuto, você começa a perder a atenção das pessoas. Faça seus 60 segundos valerem. Para usar o tempo de forma inteligente, desenvolva sua apresentação em quatro tópicos. No primeiro tópico, fale sobre você. As pessoas irão analisar você como empreendedor. Tão importante quanto apresentar seu negócio é conseguir demonstrar seu conhecimento sobre o mercado e sua capacidade de executar ideias. No segundo tópico, explique o problema que seu negócio resolve. Por exemplo, homens têm dificuldades para comprar presentes para suas namoradas, esposas, mães ou amigas. Perde-se tempo. O presente pode custar caro e não há garantias de que ela goste do que você escolheu. Deixe claro qual a oportunidade usando dados de mercado. No terceiro, entregue uma solução com uma frase. Como ela resolve o problema que você apresentou? Se possível, mostre seus protótipos. Destaque uma possível inovação na sua proposta de valor. Se há outras empresas oferecendo produtos semelhantes, qual é seu diferencial? Por fim, responda. O que você pretende com a apresentação? Investimento? Fechar negócios? Receber feedback de especialistas? Indicação a outros parceiros? Mais tempo para explicar o projeto? Quem assiste ao pitch espera um pedido. Agora, se você tem mais do que seis minutos, você pode adotar outra estrutura. Pense nisso. Obrigada e até mais. Legenda Adriana Zanotto